Olha, tem uma prova prática para a escrivão da Polícia Civil que foi anulada por denúncia de irregularidades. E de acordo com o Ministério Público, a anulação do resultado e a reaplicação do exame não são obrigatoriedades da Polícia Civil. A Rayane está lá? Rayane, se não é obrigatoriedade, desde quem que é então? Conta pra gente. Bom dia, Sandra. Essa questão é feita através da Sebrasp, que foi a banca que realizou esse concurso público. Essa decisão dessa anulação foi feita após o Ministério Público ter recebido algumas denúncias de irregularidades que aconteceram no dia da aplicação dessa prova. Algumas dessas irregularidades foram o uso de celulares por alguns candidatos com compartilhamentos de memorando que informavam o conteúdo da prova. Também foram relatados atrasos no início da realização do exame, tendo aí um atraso de mais de cinco horas. Outra irregularidade que foi registrada foi a ausência de isolamento entre um candidato que já havia feito o exame e o outro que estava aguardando, o que aí possibilitava a troca de informações. E também teve um problema em alguns computadores. Diante disso, a prova teve que ser anulada. Segundo o Ministério Público, essa anulação não é um encargo da Polícia Civil, e sim da Sebrasp, que foi a banca que fez o concurso público. Na quarta-feira, a Sebrasp publicou o edital fazendo a divulgação dessa anulação e reconvocou esses candidatos para a reaplicação da prova, que vai acontecer agora no dia 18 de junho, essa reaplicação dessa prova prática para o cargo de escrivão da Polícia Civil. Segundo a Sebrasp também, a partir da próxima terça-feira, dia 6, os candidatos já poderão consultar o local e endereço para essa realização desse novo exame. Volto com você, Sandra. Obrigada, querida. E na edição de amanhã do Rondônia Urgente, nós vamos ter mais informações a respeito desse concurso diretamente lá do Ministério Público. Então acompanhe amanhã com a gente.